Pessoa aqui no chão Ali puxando o bonde, o boi tá aí o barreiro É dompa de um maluco, a doberta e o correiro No copo e gerê, a lei e a rifão Sereno do lado do ar, contexto de posição Contexto de posição Contexto de posição Ali puxando o bonde, o boi tá aí o barreiro É dompa de um maluco, a doberta e o correiro No copo e gerê, a lei e a rifão Sereno do lado do ar, contexto de posição Contexto de posição Ali puxando o bonde, o boi tá aí o barreiro É dompa de um maluco, a doberta e o correiro No copo e gerê, a lei e a rifão Sereno do lado do ar, contexto de posição Contexto de posição Contexto de posição Ali puxando o bonde, o boi tá aí o barreiro É dompa de um maluco, a doberta e o correiro No copo e gerê, a lei e a rifão Sereno do lado do ar, contexto de posição É dompa de um maluco, a doberta e o correiro É dompa de um maluco E aí